Bem, vamos lá. Ô, Brita, tá usando o que hoje, minha filha? Ô, Brita, que isso? Chama o Pedro Paulo e o Alex lá pra mim, gente. Chama lá. Gente, ó, ô, Brita, você errou feio hoje, minha filha. Eu tô toda à disposição e você tá aí toda chique pra ir numa festa. Mas tá lindo, né? Tá lindo. Não, o vestido é maravilhoso, é lindíssimo. Mas hoje, Brita, o que a gente combinou? Que a gente ia vir toda country hoje, lembra? Então, ela nem olha pra mim, ela nem conversa comigo com essa cara de fome aí que ela tem, ó. Mas tá lindo, esse vestido é maravilhoso mesmo pra ir numa festa, enfim, sair à noite, né? Deixa eu colocar meu chapéu.